Fala galera, Deliver. Pessoal que segue a gente aí sabe que eu tenho... Agora são dois grupos, né? Porque atingi o limite de pessoas no grupo. O WhatsApp não deixa mais colocar ninguém naquele grupo, então abri outro grupo no WhatsApp pra dar o suporte pra galera que compra meus cursos. Aí a vantagem é essa, né? Graças a Deus os cursos são tão bem explicados que ninguém tira dúvida do curso. Chega lá e o professor toca uma dúvida na posição do curso. Não, o curso, as videoaulas do curso é igual uma aula aqui na academia. Eu dou aula há muitos anos e toda posição eu já sei a média de dúvida que a galera tem e as dificuldades que ele tem de executar a posição. Então dentro do próprio videoaula eu já sano essas dúvidas. Mas a vantagem é qual? Que todo mundo surge dúvida no treino. Tem um colega bom demais numa posição que te amassa, entendeu? Tem um outro que mata seu jogo toda vez. E aí a galera vai pedindo pra gente essas dicas e a gente vai atendendo eles. É por isso que eu não tô atendendo tanto pedido do YouTube, que não é maldade. É porque eu sou só um, então não dá pra atender todo mundo, né? Tem muita gente nos grupos, então vou dando a prioridade pra aqueles que estão fazendo a aquisição dos cursos, beleza? E tem uma mulher lá, o nome dela é difícil, rapaz. Acho que é Miliane, Miliane, aqui na guarda fixada. Negócio assim. Você me desculpa, mas o nome dela é complicado. Eu já sou difícil de guardar nome. E ela diz que todas as vezes que tá passando e emborcando, tem um colega de treino que estrangula ela. Aqui, ó. Ela tá... Quando ela chega aqui pra passar, ele leva as duas mãos na gola e fecha a guarda lá e aperta. Aí ela vai pra querer passar, aperta as pernas, Tiago, ó. Deu. Tá? Tem a galerinha que sabe o macete, eu já passei aqui um triângulo que faz aqui com os dois braços pra dentro, muito eficiente. Então, o que eu vou passar agora é a forma correta de passar emborcado, pra não tomar esse contra-ataque. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por que a galera fica tomando esses contra-ataques? Porque a hora que entra as mãos, independente de pegar na faixa, de vir na bola, põe muito peso no tronco. Né? Porque ninguém emborca que é ajoelhado, né? A hora que entra já vem pra cima, não vem? Põe muito peso no tronco. Então, o certo da posição, você quer passar emborcando, né? Entrou uma mão, já traz o quadril do seu adversário pra cá. Tá? Pra hora que entrar outra mão, você já, ó, meu quadril na altura do quadril do Tiago. Meu tronco é erguido. Se na hora que eu entrar a segunda mão, eu amassar ele assim, ele sempre vai ter a chance de fazer o triângulo ou esse estrangulamento, pondo as duas mãos na bola no rumo da minha jugular. Então, olha como é simples. Ao invés de eu usar o tronco, subir, tá amassando aqui, ó, aonde ele vai entrar na gola, tá, Tiago? Quando eu entrar a segunda mão, você faz o ataque, beleza? Então, olha, entre a segunda mão eu vou emborcar, ó. Aí ele vai apertando, apertando, vai me fechar. Tá? Então, entrou a segunda mão, ó, quadril. Aperna, Tiago, pega as golas. Pega as golas. Pega. Quadril, galera, ó, amassando, Tiago, tá? Quadril, não usa o tronco. Chega um pouquinho mais pra cá, que pode estar muito perto da câmera. Tá? Então, desse lado. Só pra vocês verem a diferença. Eu vou amassar usando o tronco e ele vai me atacar, tá? Agora eu vou amassar do jeito certo, usando só o quadril. Pode atacar a mesma coisa, beleza? Se pegar, pega. Passou. Beleza? Então é só um ajustezinho. Tá? Não vou dar ênfase A, passar a ajuste 5. Só o detalhe do quadril. Porque se vocês estão atacando, passar a embolcada, é porque ele já sabe embolcada, hein? Só essa ênfase no quadril, tá? Lembrar, galera, nada de ir pra cima. Quadril e o tronco, ele vai pra trás. Beleza? Tamo junto. Usa. Usa.